Fala, galera! Esse é mais um vídeo do Elefante Literário. Hoje eu vou falar sobre um livro, que é o segundo livro que eu... Acho que é o segundo livro dela, da autora, C.J. Tudor, que é o livro O Que Aconteceu Com N. O primeiro livro da autora que eu li foi O Homem de Giz. Eu não lembro se eu li... Ah, não, retrasaram. Acho que foi 2018, 2017. E foi um livro que eu não gostei tanto. Vamos ver se esse aqui sai um pouquinho melhor pra mim. Então, aqui a gente vai conhecer Joe Thorne, que é um cara que, à primeira vista, ele é meio ranzinza, estúpido, muito sarcástico e tudo mais. A gente não, meio que, né, não gosta muito dele. Pelo menos eu não gostei muito dele no começo, não. E a gente vai ver que ele é um homem viciado em jogos, em bebida, ele bebe muito o dia inteiro. Nossa! E quando ele era adolescente, a irmãzinha dele desapareceu, N, né, que é justamente o que a gente vai tentar descobrir aqui. E ela volta, 48 horas depois, eu acho. Ela volta, ela desaparece, aí depois ela aparece, só que alguma coisa tá estranha. A circunstância na qual a gente conhece Joe é porque ele volta pra cidade na qual ele cresceu, Arne Hill, pra ser professora da escola. Mas isso não é tipo, ah, só vou voltar aqui de boa e tudo. Teve um assassinato na cidade, lá num chalé, brutal, em condições estranhas. E ele volta pra buscar mais respostas sobre isso, porque também ele recebe um e-mail dizendo que está acontecendo tudo de novo. Então ele fica com essa pulga atrás da orelha, né, e volta pra cidade pra descobrir o que é que tá acontecendo de novo. Isso porque esse assassinato que teve em Arne Hill agora, né, recentemente, morreu a criança e a mãe dele foram assassinados, não se sabe, né. Esse menino, ele tinha desaparecido pouco tempo antes e reaparecido 24 horas depois e ele também estava um pouco estranho. E logo depois morreu, né. Então tem alguma coisa a ver aí nessa história. Ao longo da história a gente vai conhecer um pouquinho mais de Joe, o passado dele, as relações deles com os amigos antigos ali na cidade, com a família, com que pessoas ele está relacionado. E isso é muito importante pra gente pegar uma visão geral, assim, da história, do que é que tá acontecendo com ele e com a cidade. Além do e-mail que ele recebe lá no começo, tem outros motivos, né, pelos quais ele voltou pra cidade, né, coisas que ele quer resolver. E isso é uma coisa legal porque dá, tipo, um novo caminho pra história, assim, pra gente não ficar focado numa coisa só. É legal conhecer o passado dele, ver todas as tretas que teve, o que é que ele tá tentando resolver, né, os problemas que são coisas bem pesadas, assim. Vale lembrar que N, teoricamente, pelo que a gente sabe, pelo que ele conta, do que ele lembra, só que já pode perceber que ele não é confiável, né, por bebê e tudo mais, a gente não sabe se ele, né, tava com a consciência 100% lúcida o tempo todo do tempo da vida dele. Pelo que a gente sabe, foi num acidente que ela morreu, num acidente de carro, pelo que conta. E a gente não sabe, de fato, o que aconteceu ainda. Até, tipo, sei lá, metade do livro. A gente fica, de fato, querendo realmente saber o que é que tá acontecendo ali naquela cidade. Aquela pulguinha atrás da orelha. Uma coisa legal da gente ver é a interação de Joe nessa escola, né, que foi a história... Ah, isso foi a história. A escola que ele estudou na infância e na qual ele tá ensinando agora. Porque ele conhece outros professores, tem umas conversas bem interessantes com algumas das pessoas. Coisas do passado dele são trazidas à tona também por outros personagens. E isso é legal de ver, tipo, ele meio se desestabilizando, as pessoas meio que descobrindo o que é que ele tá fazendo ali. E também ele se encontrando com esses amigos do passado dele, dos quais ele nunca gostou na infância, mas ele era uma criança muito excluída, tipo, assim, muito reservada. E ele tava meio que atrás de se enturmar, né? Então ele meio que aceitou fazer parte desse grupinho de amigos que não tinha as melhores pessoas que ele poderia escolher pra, né, se acompanhar. E essas companhias são realmente, né, aquelas amizades tóxicas que ele não devia nem ter chegado perto daqueles. Falando em amizade tóxica, temos um padrão aqui, né, nesse canal. Se você ainda não assistiu o vídeo de A Última Festa, eu vou deixar os cards aqui nos cards aqui em cima pra você assistir também porque tem umas amizades que não vale nem a pena chegar perto lá também. Não sei se o destino quer me dizer alguma coisa, eu me livre, né? Agora, assim, Joe, ele não fala sobre os seus sentimentos, sobre as coisas que ele quer, né, fazer da vida dele, tipo assim. Ele não deixa claro nem pro leitor o que é que ele quer resolver, tá entendendo? Então fica difícil a gente ajudar ele. E apesar de conhecer ele, né, tipo assim, por cima, é difícil simpatizar com uma criatura dessa porque, né, não dei nada pra pessoa, a pessoa vai poder ajudar como? Aos poucos, alguns personagens novos vão aparecendo e a gente vai tendo pistas do que é que pode ter acontecido e a gente também vai descobrindo coisas sobre as crianças que desapareceram que pode ter alguma coisa a ver com a mina da cidade, né, que eu não falei antes, mas a mina lá de Arne Hill, antigamente, era tipo fonte de renda pra quase todas as pessoas, era meio que o que movia a cidade, tá entendendo? E isso tem muito a ver com a história porque quando criança, eles, enfim, iam lá explorar, não sei o que, parece que descobriram umas coisas fantasmagóricas, sombrias. A partir de certo momento no livro, a autora vai colocando uns elementos sobrenaturais, né, umas coisas, mete um pezinho ali no horror, que não é bem horror, na verdade, mas bota o pé lá pra gente meio que se situar em outro ambiente. E isso traz algumas cenas muito boas, algumas cenas, assim, de tirar o fôlego, principalmente nos momentos que eles eram crianças, quando a gente conhece, de fato. Apesar disso, eu achei um pouquinho aleatório, tipo assim, essa questão sobrenatural, porque tava tudo real, tipo, 100% real. Do nada, uma coisa, tipo assim, misteriosa, que você percebe que não é desse mundo, que é uma coisa que tem a ver com lendas e mistérios, enfim, e outras realidades, que eu não tava preparado pra isso. Agora, nos próximos vídeos da autora que eu vou ler, eu vou me preparar, sabendo que as coisas não são bem o que parecem. Eu achei que essas lendas, essas coisas, ficaram pouco explicadas, e no final das contas, eu ainda não sei, de fato, o que é que aconteceu com ele. E eu tô querendo saber se alguém sabe 100%, assim, bem explicadinho. Me deixa aqui nos comentários pra eu saber, porque eu tô meio voando ainda. Apesar disso, esse livro aqui foi um livro que eu li muito mais rápido do que O Homem de Giz, e foi um livro que eu consegui entrar na história muito mais fácil também. Não sei se é porque eu tava com a cabeça mais aberta, mais tranquila, sem nenhuma expectativa, porque ele tava aqui, né, de tanto parar do livro, e eu peguei assim como que ele não quer nada, mas foi um livro que eu, de fato, gostei bem mais do que O Homem de Giz. Se você já leu o que aconteceu com ele, descobriu o que aconteceu, deixa aqui nos comentários, ou se leu algum outro livro da autora, se gostou de O Homem de Giz, ou qualquer coisa que você queira dizer, deixa aqui nos comentários pra gente interagir um pouquinho mais. Não esquece de curtir esse vídeo, né, ficar ligado no canal, porque eu tô meio que adaptando ainda os dias que os vídeos estão saindo, me olhar atrás, mas eu tô sempre avisando no Instagram, eu aviso no Twitter também, e a gente vai se comunicando por essas outras redes sociais também, certo? Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve e aperta no sininho pra poder receber as notificações desses vídeos quando saírem, e aqui no box de descrição tem um link da Amazon que você compra tudo o que você quiser por lá, principalmente os livros, né, que é sobre o que fala esse canal, mas você não paga mais nada por isso, e ainda vai me ajudar, porque eu vou receber uma pequena comissão por isso, pra poder investir aqui no canal, tá bom? Obrigado por acompanhar, essa aqui foi a dica de hoje, e valeu! E aí